Olha a confiança, olha a confiança Mike A confiança A confiança tá demais, eu não consigo segurar minha confiança O cara tá muito confiante, velho O cara parou ali, velho O cara tá maluco, velho O cara tá tirando o piso Como é que eu vou matar, mas pra nem descer Mike, dessa vez, moço, a gente vai jogar Minecraft, só que tem uma coisa muito maluca, fi Todas as estruturas do Minecraft são OP pra caramba, fi Elas podem ser formadas por blocos malucos, como blocos de diamante, de ouro, de ferro E além disso, moço, os baús que existem nessas estruturas também são OP E podem dar itens super raros E a gente vai fazer isso hoje, moço Jogar Minecraft, só que as estruturas são OP E vocês tão vendo aí na tela como podem ser as estruturas, moço, eu juro É bizarro demais, é um negócio maluco Então o nosso objetivo é virar um turista no universo de Minecraft Viajar pelas estruturas e ver o quão bizarro é isso Nossa, moço, então é bom demais Nem vou melhorar nesse vídeo, mas Nem precisa, fi A única coisa que a gente precisa fazer é procurar, é andar, explorar, encontrar os lugares E pra fazer isso, moço, a gente trouxe os nossos amigos Guzera, beleza, Guzera? E aí, fi, tô pegando alimento aqui pra gente, pra nossa aventura Obrigado E o Rimaro, ué, o que o Rimaro tá fazendo aqui, mãe? Sai de perto de cavalo Cuidando, cuidando dos cavalos, né? Cuidando Sai de perto de cavalo, a gente vai matar esse cavalo É, você sempre mata os cavalos E além disso, um dos melhores jogadores de Minecraft dos últimos 10 anos, mãe Que cafeinado E aí, cara O cara tá cheirando a vaca Sai daqui, você respeita Bom, já percebi que esse time vai dar tudo errado Mas enfim, galera, vamos em busca de explorar o mundo de Minecraft Encontrar todas as estruturas e ver se é possível zerar Minecraft Apenas visitando as estruturas e vendo os itens que a gente consegue pelos baús E olha só que legal Essa city que a gente começou é super boa Porque eu vejo nos meus horizontes que existe uma construção ali Que é um templo do deserto, Mike E eu acho que ele é formado de ferro Não, vamos lá agora, vamos lá agora Você sabe de quem é esse templo, né? Você sabe de quem é esse templo, né? De quem é esse templo? Deula Da deusa, é verdade O templo de ferro da deusa Esse vídeo, Mike, é a conclusão de um sonho meu A dungeon dos piglins no Nethermos é formada por blocos de ferro, viu? Olha aí que legal Agora tem um motivo concreto pra ir pro Nether Exatamente Eu tenho que ir ali num lugar ali Eu queria que vocês ficassem na vila que eu vou ali explorar um lugar ali, viu? Esse lugar ali é esse daqui, viu? Olha esse lugar aqui, galera Olha esse lugar não É um reluzão Full ferro, já tô full ferro Não precisa de mais nada, não Não precisa de mais... Ai, dá licença, para, para Tem um bloco de Detherite aqui embaixo Não, 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 não Tem de diamante ali, o que que nós faz? Agora não sei se eu pego diamante, não sei se eu pego ferro, não sei o que... Não sei se eu... Pega tudo, pega tudo Vou fazer full ferro pra quebrar o diamante com full ferro Porque eu respeito o ferro Você respeita o ferro também, Mike? Eu não Não, não, não Nossa, não acredito Olha esse baú, meu Peitoral de Detherite Full encantado Espada de Detherite Bota de diamante Tem até Lightroom Tottenham Fandai Não Isso aqui que é um baú de respeito Eu peguei quatro olhos do Ender já Já pegou? Então acabou, acabou Olha esse arco aqui, rapaz Galera, se eu fosse vocês eu sairia daqui rápido Não, Mike, não, não, não Falou, irmão Mas não Mas escapei Nossa, escapou no último segundo, hein, irmão Não, andou bem, hein Essa estrutura aqui foi boa, hein, meu Foi boa essa estrutura E detalhe, Mike É a primeira estrutura que a gente achou, filho Tem várias Na verdade, moço Qualquer estrutura do Minecraft, moço Tá OP, com exceção da ver no NPC Ah, achamos um barco naufragado É OP Qualquer estrutura, por menor que seja Ela é OP Ela é OP Ó, moço Eu tô aqui com quatro olhos do Ender A gente precisa de mais ou menos uns 15 aí, né Pra gente tirar o Minecraft Então vamos procurar Vamos procurar Qual a quantidade de opções que você quer aí Então, moço, ó, tem várias outras estruturas Que a gente pode encontrar Qual que você acha que é a mais fácil Da gente encontrar por agora? A gente poderia andar pela água, né Pra ver se a gente encontrava Algumas estruturas É, no barco, né É, então Ué, cadê vocês? Eu olhei pro lado e vocês desapareceram É, Fih OP, né Nossa Olha a minha espada aqui, ó Vou bater nesse filler Ficou olhando Nossa, mandou ele longeão Apanha no pé aqui, ó Apanha, ó Apanha É, Fih Você bateu em mim e apanha Tá certinho Nossa Mano, minha espada tem loot em 10 Sabe quantos cards de porco dropou? Sete Caraca, Mike Então a gente já tem alimento infinito praticamente, moço Vai matando os animais E eu acho que a gente podia pegar o barco Pra ver se a gente consegue encontrar alguma construção Então vambora, vambora Galera, ali o barco O barco tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tô descendo Tá vindo, tá vindo Caraca, gente Achou medo Peraí Ele é feito de ouro, Mike Ou eu tô louco Eu não consigo ver direito Nossa Tem diamante também Ouro e diamante Nossa, abre o baú O que que tem no baú? Ah, o baú tem uns negócios normais de um barco Eu não acredito Mas era pra ser OP Era pra ser OP Tô louco Esse aqui já tá tudo de ouro Esse aqui é muito OP Esse tanto de ouro aqui Dá pra trocar muito com os pillars Nossa, olha a quantidade que eu mineiro aqui debaixo Caraca, rápido pra caramba, moço Não, então tá sendo ótimo, galera Agora o que a gente precisa fazer É procurar mais estruturas O único que a gente andou um monte de barco aqui Só encontrou esse naufrágio, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma outra coisa Bora, bora, bora Que abandona o Mike Que abandona o Mike Mais uma estrutura encontrada E essa estrutura é OP Mike, posso ser sincero? É a estrutura mais linda do mundo, filho Esse aqui, moço É um templo da floresta, filho E olha só Ele é de ferro Sim, ó Tem uns tridenterite aqui ainda Olha esse loot, meu Caraca, vou pegar esse trident Nossa, veio um monte de fogo de artifício Pra você usar com a highlighter Que da hora E vem bastante golden apple, hein? Caraca, um milhão de golden apple Tu treinou desde o episódio passado Por quê? Ué, aqui, ó Cadê tu? Vou jogar o ovo Tu tem que pegar, vai 3, 2, 1 e... Toma Beleza Não, não, não Se você matar o Sabiá O bogo vai ficar louco Já tô avisando já Uhul Não, amor Seguinte A gente já visitou agora o templo do deserto E eu quero ir agora Pra mansão dos pillagers Que lá é gigante, né? Verdade Boa ideia Vamos pra lá, hein Bora, bora, bora Galera Eu acho que essa aqui é a estrutura mais OP Que eu já vi do Minecraft, viu? Olha isso As paredes são de diamante E o suporte ali A estrutura é feita de... De netherite, velho Para pra pensar, moço Se essa estrutura já é OP pra caramba Por si só Imagina os baús Com os loots Que vão ter dentro dessa estrutura, filho Eu quero ver Ó, já achei o baú Ah, que massa Vambora Vambora Bora, eu quero achar o olho do Ender Será que a Stronghold ela é OP? Não A Stronghold deve ser a mais OP de todas, né? Que lá que vocês fizeram Minecraft Verdade Deve ser muito OP Isso aqui tá parecendo aquelas casas Daqueles youtubers que fazem o Enderadinho off Ah, mas aqui, ó Os baús estão todos vazios Ah, droga Eu achei que ia ter um monte de coisa legal nos baús Porque eu sabia que na mansão tem vários baús Eu acho que ele só troca por OP Os baús onde realmente tem loot, sabe? Não esses baús aleatórios É, mas que esse baú aí não tem nada mesmo, não Ó, a escada de netherite Isso aqui que é poder, velho Rapaz Isso aqui é poder E aí, galera, e aí, galera O Guzera é louco, hein? O Guzera é doidão, hein, galera Ó o véio aqui, o véio da magia Vem cá, véio da magia Vem cá, véio da magia Rapaz Ah, então o véio da magia Peguei mais um Tottenham off and die, hein? Agora tenho dois Galera, pra ser sincero, fiquei triste Não tem nada de baú com loot nesse lugar Apesar dele ser bonito Mas ele é povoado, pelo menos Ele é povoado? Eu acho que você devia ir agora pro nether, né? O que vocês acham? O nether tem estrutura doida lá Mas o que tá? Vocês tem obsidian, hein? Então, não Ó, mas peraí Eu sei onde a gente consegue pegar Ó, eu tenho aqui, ó Eficiência 3, ó Eficiência 3, ó Eu tenho eficiência 10, Peck Você tá muito atrás Nossa Vai desportar o que é bom? Top, desportar? Dá pra entrar, hein, mãe Vai, vai, vai Desportar aí Não tem o isqueiro, fi? Ah, não Como é que os caras é o P Não tem o isqueiro, hein? Ué Não Não, não Tem que ser aqui, café Aí Ué Isso é igual não acende, não É, pela lógica Teria que acender, né? Ah, agora vai acender Quer ver, ó Pum Ué, galera Tá querendo explodir a cama No mundo normal Bom, galera Tamo no Nether Agora só precisa achar a fortaleza Ou o templo dos piglins Qualquer que seja a estrutura do Nether Ela vai se opar Não, não Peraí, gente A minha pecareta com fortuna 10 Ela pega 55 ingostos de ferro Caraca Bom, vamos procurar Vamos procurar, vamos procurar estranho Galera Encontramos a fortaleza Ai, batido o piglin Tô louco, né? Cara doido, cara doido Tô louco Tô emocionado, tô emocionado Tô emocionado Mas olha o que a gente tá vendo aqui A gente tá vendo uma fortaleza do Nether O Nether produzida e construída Apenas por bóculos de diamante Ele não é diamante, não, ó Então, ele não tem tudo Tudo é perfeito, né? Nossa, dropou 11 Blade Rods Num Blade só Sério? Nossa, mata o Enderman, Mike Verdade Galera, olha isso aqui Eu nunca vi isso aqui na minha vida Olha isso aqui, tanto diamante, Mike Gente, achamos baú Achamos baú Três Elytra Uma picareta de netherite Duas picareta de netherite Um monte de ferro, esponja Isso aqui tá bom demais Mano, eu só tinha tido baú ali com o Elytra Eu acho que esses bacilos Volta Esse aqui tá bom, não A gente tem que ir pra Bastilha dos Piglins É, então, vamos pra outra Bastilha Mano, a Bastilha já é a minha estrutura favorita E ela é feita de ferro Eu acho que é a maior estrutura de ferro, moço Que tem aqui com esse datapack Que deixa as estruturas do AP Mano, eu tô tão louco Eu vou fazer isso aqui, ó Adeus Tô maluco Não tem medo de mais nada, não Piglins é o inverso, né? Eles não são do ouro Eles são do ferro, né? Nossa, tá muito louco, velho Nossa, que é muito massa Eu tô vendo vocês E aí? Cuidado, cuidado Caramba, galera Mano, cuidado, só vai Pô vim, pô vim Não tem medo, não Pô vim, Brut Pô vim, todo mundo Tem muito olho do Ender aqui Quantos, Marcos? Nove Tem nove? Caraca, já era Conseguimos Agora só falta mais uma estrutura pra gente ir, galera A Stronghold Velho, eu vou achar aqueles portais lá já feitos, sabe? Eu vou terminar eles, velho Desceu, desceu, desceu Desceu? Então é aqui mesmo? Cavar, cavar, cavar Aí, café Vai, café Ah, eu caí lá embaixo Nossa A Stronghold é feita de ferro Eu não acredito nisso, galera Parabéns ao criador desse mod, hein? Que ele compreende o poder, hein? Nossa, pertinho Perte da superfície, hein? Né? Pô, achei a sala já Caraca, esse cara é de Red Elite, velho Você quer que eu ative isso aqui mesmo? A vida de vocês vai mudar Ative esse boy, ative esse boy Não, o cara tá louco Pô, eu tenho uma dúvida Será que o Dend é OP? O Dend é End City, né? A End City pode ser OP A End City é OP Verdade Vamos lá, vamos End City Será o Minecraft com o Elytra é a melhor coisa? Eu saio voando aqui, ó Arrebentando isso estranho Verdade, Mike Nossa, por isso que eu não tenho Elytra antes da Batalha com o Dragão, né? Pô, quebrou tudo, quebrou tudo Pode ser, pode ser É que tá caçando ele, né? Cara, eu tô indo ao poderoso Eu tô voando atrás dele, ele tá fugindo, né? Ó a confiança, ó Qual a confiança, Mike? A confiança A confiança tá demais Eu não consigo segurar minha confiança O cara tá muito confiante, velho O cara parou ali, velho O cara tá maluco, velho O cara tá tirando o P Como é que vai matar? Mas pra nem descer Ah, não acredito, velho Vai descer, não? Não, o cara tá maluco, velho Vai pra End City, vai pra End City Adeus, aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Eu não tenho Enderfield A gente foi a Trapidora, dá pra ir Ah, tem um monte de Endermake também Eu preciso de Endermake Adeus, adeus Ok Tô esperando vocês, hein Esse lugar aqui é assustador pra mim Eu nem sabia que tinha esse trem Não, não É o Brasil, é o Brasil tá ali, ó É End City brasileira, né? Tá bonito isso aí, credo Nossa, gente, eu quero ver como vai ser o baú do barco Porque o baú do barco tem os itens mais poderosos do Minecraft É, lá que tem o Elytra, não é? Do nada pousou alguma coisa lá no barco, era o mais Gente, tem muita coisa OP aqui, velho Olha só, peitoral de Dedritinho Encantado, Light Mano, nossa, tá muito OP isso aqui Posso ser sincero? Muito legal jogar Minecraft, mas as estruturas são APs, hein? Achei divertido, hein? Visitar as estruturas e ver como que elas ficam, hein? Não, eu também achei bom, hein? Oh, muito louco, velho Tudo é fácil Gosto de Minecraft assim Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo, dê joinha Lembrando de se inscrever no canal Ativar o sino pra receber todas as notificações E conferir o canal dos participantes Exatamente, galera Então é isso Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau